Mais um produto exclusivo da loja do Kauai, olha, por apenas R$ 28,99, SmartWatt, o relógio mais vendido no Brasil. Tenha já o seu, olha, seja você também na moda aqui no Kauai, faça seu pedido, entrega gratuito, olha, produto sensacional em diversas cores pra você, vem pra cá, vem ser feliz conosco, olha, adquirindo seu produto, do seu relógio inteligente, olha, vem pra cá, vem ser feliz conosco com apenas R$ 28,99 aqui numa loja do Kauai, com frete grátis, não perca já o seu, olha, sensacional esse produto, viu? Recomendo saúde certa pra você, vem pra cá, vem ser feliz conosco, faça sua compra, olha, pague como você quiser, pelo Pix, cartão ou no boleto, vem pra cá, vem ser feliz conosco e adquira o produto, olha, esteja bonito.